Bahia Juniors Cup, um torneio de tênis internacional infantil juvenil, finaliza sua segunda edição com pleno êxito. Em 2012, o número de atletas inscritos praticamente dobrou, em consequência também da repercussão obtida no torneio anterior, com toda a sua infraestrutura e organização. O torneio, que conta pontos no ranking sul-americano e internacional, inovou esse ano ao transmitir ao vivo os principais jogos da quadra central, trazendo assim muito mais visibilidade ao evento e retorno aos patrocinadores, justificando o investimento. Um sonho realizado pelo apoio da Sudesb, Governo do Estado da Bahia e CBT Correios. O Bahia Juniors Cup se consolida no calendário nacional e internacional de torneio infantil juvenil, criando oportunidades para os atletas baianos que já figuram como líderes no ranking nacional. Dessa forma, a Federação Baiana de Tênis orgulha-se por este feito e que, juntamente a outras ações, resgatou e promoveu o tênis competitivo na Bahia. A organização do torneio já se prepara para a edição de 2013, na expectativa de um número ainda maior de inscritos, assim como a realização de outros grandes eventos. Na próxima semana, traremos novidades sobre a transmissão ao vivo do Mundial de Beach Tênis, que acontecerá em Saúl Ipe, em dezembro. Blitz do Esporte fica por aqui. Até mais!